Olá pessoal, muito boa noite! O Brasil Urgente no ar, hein? É isso mesmo, a partir de agora com muita informação do setor policial pra você, de Londrina e região. Hoje é dia 31 de dezembro de 2015, o 2016 tá chegando, o Réveillon tá há poucas horas aí, pessoal, então olha, que juízo, festeja bastante, passe esse Réveillon assim com toda a sua família festejando, mas olha, muita cautela na hora de sair, dirigir o seu caminho, na hora de pegar a estrada, porque a gente quer felicidade. Não queremos aqui estar amanhã ou depois da manhã, segunda-feira, trazendo informações aqui de pessoas que acabaram se envolvendo em acidentes, voltando pra casa ou indo festar, né, passar o Réveillon na casa de familiares. Então, pessoal, muita cautela, muito juízo, porque hoje é dia de festa, sim, mas que todos nós possamos festar, mais festar com toda a nossa família, mas saímos depois todos felizes, né, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma preocupação. Beijão especial aqui pra todos vocês que acompanham o Brasil, gente, que acompanharam nesse ano de 2015, que 2016 possa ser ainda mais gratificante, mais sensacional pra todos nós. Uma coisa vocês podem ter certeza, o Cid Ribeiro e toda a equipe da TV Tarobá vai estar mais empenhada ainda pra 2016, a gente conseguir trazer muita informação, sempre aquela equipe dedicada pra sempre deixar você muito bem informado com tudo aquilo que acontece em Londrina e toda a região. Muito obrigado pelo ano de 2015 e que 2016 a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos, tá? Muito obrigado, Pedro Cari. Confira o que vai ser destaque do Brasil Urgente de hoje. Identificado o andarilho encontrado morto na zona leste de Londrina. O motorista perde controle de carro e cai dentro do lago Igapó. Mulher é morta pelo próprio sobrinho, mas dois dos acusados do crime já estão presos. E o motociclista morre ao ser atingido por carro no centro de Bela Vista do Paraíso. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Até as 5 para 7 estaremos juntos, hein? Tudo aquilo que foi notícia nas últimas horas no setor policial, você fica por dentro agora, aqui no Brasil Urgente. Uma criança foi vítima de um atropelamento por moto. O acidente aconteceu na região norte. Socorristas do SEAT e Polícia Militar foram acionados para ir até a rua Isaura Toledo da Silva, no Jardim Porto Seguro, ontem à noite, zona norte de Londrina, onde o condutor de uma bis acabou atropelando uma criança de 7 anos que estava andando de bicicleta. Segundo as informações, o motociclista Dilson Roberto Piscinim, 34 anos, estaria descendo a rua quando a criança acabou atravessando na sua frente. Ele sofreu apenas ferimentos leves, apesar da pancada, hein, né? Isso, o rapaz da Honda Bis, ele teve alguns ferimentos na parte do braço ali, precisava de alguma sutura. E essa criança aí foi encaminhada para o hospital universitário para, provavelmente, fazer alguma tomografia, que, como teve essa contusão na região do crânio aí, encaminhamos ele para lá. Certo. Agora, ferimentos, então, leves, tanto na criança como no condutor da moto, e tem que tomar cuidado no final de ano, né, Lenny? Sim, é. No final de ano, o pessoal fica naquela correria, ansiedade, e a tensão tem que ser redobrada para evitar esse tipo de acidentes e todos passarem a virada do ano em paz. E foi bem na hora da chuva forte ainda, né? A criança andando de bicicleta na rua, A rua, a via ali já bastante escura, infelizmente, o condutor da moto não conseguiu evitar o acidente, parar a tempo. A batida foi, até mais ou menos, a criança com ferimentos mais graves, mas sem risco de morte, isso que importa, e o rapaz da motocicleta com algumas escoriações pelo corpo também. Ambos, ambas as vítimas foram encaminhadas aos hospitais da cidade. E um motociclista ficou ferido depois de perder o controle da moto que conduzia e bater contra um caminhão. Aconteceu na região leste. Socorristas do SEAT foram acionados para irem até a avenida Jamil Skaf, onde o condutor de uma moto, o Guilherme Alves Batista, de 20 anos, acabou perdendo o controle e colidindo com o caminhão parado. Segundo informações de testemunhas, ele estaria em baixa velocidade na hora da batida. Isso não prejudicou a saúde desse rapaz, né, Granada? Isso, a sorte dele justamente foi essa, dele estar em baixa velocidade, que ele veio a colidir com esse caminhão que estava estacionado ali na Jamil Skaf, e graças a Deus, e por sorte dele, ele sofreu apenas contusão no ombro e escoriações. Final de ano, chegando agora, tem que tomar todo cuidado, porque o pessoal fica tudo louco, né, querendo ir embora rápido para casa, moto, carro, né, Granada? Isso, no final de ano, o cuidado tem que ser redobrado, para que não venha perder o seu fim de ano, não venha passar a virada de ano no hospital. Então, sempre fica o conselho dos bombeiros para tomar cuidado, dirigir com mais cautela, para que possa chegar na sua casa e passar o fim de ano com seus familiares. O Guilherme Alves Batista foi levado para a UPA do Sol? Isso, foi levado para a UPA do Sol, para fazer radiografia e ser atendido pelo médico. Sem risco? Sem risco. Ah, menos mal, né, eu vi que ele estava com o ombro enfaixado ali, tudo indica que é uma lesão no ombro ali, né, pela forma que ele estava. Agora, diz que ele se perdeu sozinho também, cara, ainda bem que ele estava em baixa velocidade. Quando você está com uma motocicleta e bate na traseira de um caminhão barado, cara, o seu corpo vai contra aquele anteparo, entendeu? E imagina bater na carroceria de um caminhão, o que que uma pancada muito forte não pode ocasionar no seu corpo, né? Felizmente, ele estava em baixa velocidade, a batida não foi tão forte assim. Graças a Deus, né? Olha, uma notícia muito boa, pessoal, muito boa mesmo. 2015 foi um ano generoso para o transplante de órgãos no Paraná, cara. Isso é muito bom. Os números mostram que houve um aumento nas doações e cirurgias. Para cada órgão que vai ou que chega é uma correria, uma batalha pela vida e contra o relógio. E sempre tem alguém esperando ansiosamente. Em 2015, foram 189 diagnósticos de morte encefálica, com 64 doadores de múltiplos órgãos. Ao mesmo tempo, foram realizados 144 transplantes de córneas, 57 de rim e 2 de coração. 2015 está sendo um melhor ano desde que a Central Regional de Transplantes foi criada no fim da década de 1990. Uma realidade também do Paraná. Em todo o estado, foram transplantados 495 órgãos até novembro, o que é um recorde. Nada disso seria possível se nós não pudéssemos ter essa oportunidade de tocar essa grande sinfonia que é a da vida e que é a da doação de órgãos. Num comparativo do mesmo período, ano a ano, é possível ver a diferença. Em 2011, foram 279 transplantes. Em 2012, 381. Em 2013, 417. E em 2014, 384. Além desse trabalho integrado para a coordenadora da Organização de Procura de Órgãos, há uma maior conscientização sobre a importância da doação. Hoje, com certeza, nos 17 hospitais que faz parte da nossa rede de notificação, nós temos alguém de referência trabalhando dentro do hospital, sensibilizando as equipes, treinando os profissionais e diminuir ainda a recusa familiar. No entanto, a oferta ainda está abaixo da necessidade. Em todo o estado, há duas mil pessoas à espera de um órgão, de um sim para a vida, no momento de perda. Doação é um ato voluntário. Nós só queremos dar a oportunidade para quem quer doar. O nosso compromisso não é convencer, não é constranger. As pessoas que doaram encontraram, neste momento, um novo significado. Ao invés de ficar com a tragédia, elas ficaram com a possibilidade da solidariedade, a possibilidade de gerar a vida. É vida que recomeça, é agradecimento, é felicidade. Eu posso dizer que você olhar bem no meu rosto e eu vou expressar o sentimento para você após o transplante. É esse sentimento de alegria que eu tento passar para todas as pessoas que eu converso sobre o transplante. Basta ouvir um pouquinho da história dele para entender o porquê desse sorriso. O Ricardo tem problemas de saúde desde os dois anos. Aos 10, a pressão alta afetou os rins. Aos 14, passou a fazer hemodiálise. Foram três anos e meio até o transplante. A minha vida, ela era decorrer da hemodiálise, porque eu dependia da hemodiálise para tudo. Da máquina, de hemodiálise para tudo. Eu não podia viajar, não podia comer certos alimentos. E depois do transplante, veio aquele reânimo, revivamento na minha vida, certo? Como serve os alimentos que eu quiser, a quantidade de água que eu quiser. Tudo também moderadamente, claro, né? E posso viajar também agora. Hoje, aos 19 anos, o Ricardo comemora a vida nova todos os dias. O que ele quer para 2016? Quero um emprego para mim em 2016. E uma vida, claro, minha saúde também. A saúde, tanto tudo bem, a gente consegue, todas as outras coisas. Que bacana, né, cara? Que bacana, né? Esse menino aí, o sorriso dele, demonstra tudo, né? Porque ele nasceu de novo, literalmente. Eu sei que no momento de perda, ninguém quer perder um ente querido. Ninguém. Jamais passa pela cabeça de algum ser humano perder um ente querido. Mas, infelizmente, a vida é assim. A gente vai perder alguém que a gente ama em algum determinado, algum momento da nossa vida, né? Então, se caso, Deus me livre que venha acontecer com alguém, pensa, pensa com carinho. Você, de repente, aquela pessoa que vier a falecer, que a família faça a doação de órgãos. Faça a doação de órgãos porque pode estar salvando uma vida. Pode estar salvando uma vida. Eu sei que, repito, é muito difícil naquela dor a pessoa ter aquela sensatez, aquela tranquilidade de pensar nisso. Em pensar mais, se alguém estiver do lado, algum familiar mais tranquilo, convença, converse com os familiares mais próximos, com os pais. Porque o órgão do teu filho pode salvar o filho de alguém que, de repente, está bem próximo de você. Ou alguém salvar o filho do teu filho. Entendeu? Muito bacana. Fico muito feliz em ver que, realmente, a doação de órgãos no Paraná cresceu muito no ano de 2015. E que, em 2016, possa ultrapassar essa meta que eles tanto esperam. Eu falo, né, porque, infelizmente, todo mundo está sujeito a... Eu estou sujeito, você em casa, a estar saindo do local de trabalho e perder a vida num acidente ou outra coisa semelhante. Prova é que um motociclista de apenas 30 anos de idade morreu vítima de um acidente de trânsito. Ele estava certo na mão dele, só que, infelizmente, o condutor de um carro lá em Bela Vista do Paraíso foi desviar de um buraco. Ali é uma cratera, uma cratera, melhor dizendo, perdão, uma cratera no meio da via. Ele desviou do buraco e deu de frente com o motociclista. Jovem, forte, trabalhador, mas que morreu por conta disso. A colisão entre o Ford Del Rey e esta motocicleta aconteceu no início da noite de ontem, na PR-090, área central de Bela Vista do Paraíso. Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro foi desviar de um buraco na rodovia e bateu de frente com a moto. A batida foi tão forte que o motociclista foi arremessado a alguns metros do local do impacto. Evander dos Santos, de 30 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Londrina. A polícia civil da cidade vai investigar as causas do acidente. O motorista do carro deve ser ouvido pelo delegado dos próximos dias, delegado de Bela Vista do Paraíso, né, para explicar o que de fato aconteceu. Agora um buraco na pista provocou um acidente que resultou na morte desse jovem de 30 anos de idade. Imagina para a família agora. Enquanto tem muita gente festando aí, esperando o Réveillon, a família está velando esse corpo. Ontem, aliás, um homem procurou nossa equipe de reportagem porque ele teve a moto tomada de assalto no conjunto eucaliptos. Invadiram a casa dele e levaram a moto que ele pagou R$ 16 mil. O Gilberto Pinto Siqueiro está aqui na 10ª Subdivisão. Teve uma moto roubada. Uma moto que, inclusive, agora é nova, né, inclusive sem placa. Faz 25 dias que eu comprei ela. Que moto que é? A XR E300 da Honda. É uma moto nova, né? Novinha, novinha. Faz 25 dias que eu comprei. Como é que foi o assalto? Eu tinha que levar minha namorada na casa dela. Na volta eu passei no Romana a tomar uma cervejinha no amigo meu. Aí daqui a pouco, na hora da chuva, em volta de nove, nove e meia, o telefone tocou. Era a minha vizinha falando que eles tinham roubado a minha moto. Aí eu desci correndo para lá, né? Aí, na hora que eu cheguei lá, a minha equilina estava em choque, porque ponharam a arma na cabeça dela. Vieram quebrar a porta da minha casa, pegaram a chave da moto, e a moto estava no salãozinho ao lado, de onde eu moro. Tiraram o portão do trilho e levaram a moto. Demoraram bastante, porque fizeram tudo isso. Enquadraram a minha equilina, vieram na porta da minha casa, quebraram a porta, acharam a chave. Foi letrasada, só pode. Agora, um cara só, dois... Estava em quatro, a minha equilina falou. Quatro. Estava só com aquela brusa de touca. Agora foram lá especificamente para pegar a moto sua, pelo jeito? Pelo jeito, sim, porque a moto estava ao lado, em outro portão, fechado. Tiraram o portão do trilho e a moto trancada tudo, fizeram tudo isso. Que rua que é lá? É Conjunto Eucalipto, Rua Júlio Pelizer, 460. E o detalhe dessa moto? É uma XRE, bordou, zera, novinha, quitada, paga certinho. Agora, não sei se nesse momento já tiraram a praca ou não, né? Mas se estivesse circulando por aí sem praca, ela é novinha. O valor dela? Eu paguei R$16 mil à vista. Tinha seguro? Não tinha, porque faz 25 dias que eu comprei ela. Meu Deus do céu. Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso. Sabe o que tem que fazer? Você vai comprar um bem hoje, cara? Não dá para você sair sem seguro. Não dá. Já sai... Mas, Cid, o seguro é caro, cara. Eu sei que é caro. Sei que é. Não é barato você colocar um seguro. Mas, como pensa você parcelar o seguro aí, eu faço isso com o meu carro. Eu coloco o seguro e parcelo. Eu parcelo, vai lá, faz quatro, cinco vezes. E realmente é muito caro o seguro. Mas o duro... O duro é você chegar... Você chegar na localidade ali... Cadê minha moto? Levaram a minha motocicleta. E você não tem condições de comprar a outra moto. Ah, mas eu não paguei, eu não coloquei o seguro. O seguro é caro, é. Mas agora a cara está essa. Ela ficou para R$16 mil, né? R$16 mil de prejuízo. Mas, ó... Acaba de chegar a informação aqui. Acaba de chegar a informação que a motocicleta foi encontrada, então, pelos policiais militares lá no conjunto Teucaliptos. A moto, então, foi encontrada pela polícia militar. Olha que beleza, pessoal. Boa notícia, então. Já repassaram a informação pelo WhatsApp aqui. A informação de que a motocicleta foi encontrada, então, pelos policiais militares. Menos mal que esse senhor que estava triste vai ficar feliz agora, né? Vai ficar feliz porque a moto foi encontrada e vai ser devolvida para a vítima. O antigo frigorífico Frigozé está atormentando a vida dos moradores do Jardim Santa Mônica, na região norte e bairros próximos, ali naquela mesma região. O local está abandonado e, segundo vizinhos, até uma moçada já foi encontrada no local. Os moradores do Jardim Santa Mônica estão cansados do descaso. Na região, existe uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados que está abandonada desde 1988. É o antigo frigorífico Frigozé. As estruturas de ferro no local estão enferrujadas, os barracões depredados e muitos vidros quebrados. Até ossadas já foram encontradas ali dentro. Por questão de dois anos atrás, dois anos e meio, se não me falha a memória, foi achado corpos cremados no forno do frigorífico. Então isso aí está servindo de depósito, de coisa errada. É horrível isso aí, né? O entorno do ex-frigorífico foi tomado pelo mato e pelo lixo. Os moradores pedem a desapropriação do local para que ele seja transformado em uma área de lazer para a comunidade. Essa propriedade não tem mais utilização, não pode ser utilizada para a finalidade de frigorífico. E que nós esperamos, já protocolamos na prefeitura, cerca de um ano, requerimento solicitando que a prefeitura desse um destino para isso aí, através de algum projeto de lei. Outro problema enfrentado pelos moradores aqui da região é o Ribeirão Coati, que fica aqui neste fundo de vale. Por causa do assoreamento e do lixo, quando chove, esta rua aqui fica completamente alagada e é impossível passar por aqui. Este vídeo, feito pelos moradores, mostra como fica o local nos dias de chuva. A água encobre a calçada e as pessoas ficam praticamente ilhadas. Este carro atravessa devagar e com dificuldade. E a água chega até no meu portão, né? Não entra para dentro porque é subida a calçada, né? Mas o negócio é que quando chove é terrível. Por isso, os moradores da região também querem a revitalização do fundo de vale. Aqui é uma região nobre da cidade e que está abandonada pelo poder público, que precisa de revitalização dessa região aqui do Coati. Também questões aí de saneamento, onde possa a água do Ribeirão correr sem obstrução. Rapaz, é uma região ali, cara, um bairro bom, Jardim Alpes, Zona Norte, nos fundos ali é Jardim Coati. E esse córrego ali, o Ribeirão, o Pati, cara, quando chove é um caos, literalmente. Quando está muito calor, é um mau cheiro que, pelo amor de Deus, é preciso uma solução ali. A procuradora jurídica do município informou que pediu o levantamento da situação fiscal do imóvel para adotar as medidas necessárias. Estão aguardando ainda uma solução. Esse frigorífico, o antigo frigorífico Frigozé, ele está ali abandonado. Aliás, abandonado não, está desativado há muitos anos, mas muitos anos mesmo. Foi dito na matéria aí sobre os corpos que foram encontrados. Eu fui lá fazer matéria um dia. Não vou me recordar agora a data, mas já faz uns 3, 4 anos. Por aí, talvez até mais, hein? Talvez até mais. Eu fui lá e fiz a matéria lá. Acharam 3 ossadas lá que foram queimadas lá, cara, que torturaram um povo lá e que queimou lá. Não me recordo agora como é que foi toda a situação, já faz muitos anos. Mas eu fui lá e fiz a matéria ainda. Coisa de, sabe, de terrorismo. Mataram as pessoas e queimaram, cara, lá. E não queimaram porque colocaram naquela... No frigorífico. No frigorífico, não. Como que é o... Sei lá, aquele negócio que queima a pessoa lá. Como é que é o nome aí, Sérgio? Me lembra aí o nome da... Ah, não é fornalho, não. É outro nome lá. Eu sei que é lugar que pega fogo. Eu esqueci agora. Falhou a memória aqui. Eu esqueci o nome, né? Caldeira. Eu acho que é caldeira mesmo. Se colocaram a caldeira, então colocaram a caldeira lá e queimaram os 3, cara. Queimaram os 3. Deus me livre, hein? A família se recorda muito bem, né? Que eu não me... Até hoje, Nossa, tem muitas informações aí de quem seria o mandante, a motivação do crime. A polícia prendeu algumas pessoas logo na sequência, mas ficou meio misterioso nesse caso. Famílias do assentamento Santa Mônica, também na região norte, tem até fevereiro para deixar a área. Os moradores alegam que não estão em área de preservação ambiental e que tentam ficar ainda naquele local. São cerca de 30 famílias, quase 150 pessoas. Algumas estão no local há mais de 50 anos. As casas são simples, possuem ligações de luz e rede de água e esgoto, mas não tem documentação. Em outubro, os moradores do assentamento Santa Mônica receberam uma notificação para deixar o local ainda naquele mês, mas eles conseguiram prorrogar o prazo. A gente conseguiu com os direitos humanos aumentar o prazo para 30 dias. Com 30 dias, a gente recorreu de novo e a gente conseguiu aumentar o prazo que seria agora dia 5 de janeiro. Mas por questão da prefeitura estar fechada, o oficial de justiça conseguiu até dia 15 de fevereiro. Só que dia 15 de fevereiro vão demolir as casas, que isso foi repassado para a gente, vai vir polícia e tudo mais. Aqui não tem bandido, que são todas pessoas trabalhadoras que vão para a rua. Os moradores contam que o terreno teria sido doado por um grupo de vicentinos da cidade há duas décadas. O fundo de vale onde a comunidade se formou está a poucos metros do Ribeirão Coati, mas eles alegam que não se trata de área de preservação ambiental. A preservação seria 30 metros, que seria da marinha. A minha casa, que é aquela laranjada ali, ela dá 140 metros. Então a gente já não pega essa área da marinha. Pode ser um terreno da prefeitura, mas não é uma área de preservação por causa do rio. Ela não tem essa questão. Nenhuma das casas aqui que estão na beira da rua. Segundo os moradores, uma das exigências da Coab para que eles pudessem permanecer aqui foi que os barracos de madeira deveriam ser demolidos. E eles até foram. O problema agora é o lixo que ficou no local. Muito lixo e tem mosquito adentro, tem mato, tem cobra, lixo para todo lado. Segundo os moradores, a maior parte das famílias do assentamento possuem inscrição na Coab. Alguns esperam por uma casa há mais de uma década. A possibilidade de ter que sair dali, a força está deixando os moradores desesperados. Não tem para onde ir. Minha filha está grávida também, não tem condições de pagar aluguel. Nós não sabemos para onde nós vamos. Eles estão tirando a gente aqui, eu não sei para quê, é só para que ela está jogando na rua. Vai ser mais 30 famílias que vão estar morando na rua. Se não estiver morando na rua, vão se enfiar em qualquer outro lugar pior. Então a questão acho que é humanitária. A gente começa a analisar toda essa cena aqui e pensa no sofrimento dessas famílias, né, cara? Vocês acham que essas pessoas queriam estar morando naquele local ali? Queriam estar morando em condições quase que subhumanas? Tenho certeza que não. Por isso que eu bato em cima, na mesma tecla, de que esse país devia ter uma reforma, cara, estrutural, mas uma reforma gigantesca em todos os setores, cara, principalmente no setor político. Porque não é impossível a gente ver uma minoria com muito dinheiro e a grande maioria à beira da miséria. Você se depara com essas pessoas aí, cara, que trabalham, devem ganhar 100, 200 reais por mês, não têm condições de pagar o aluguel por mês, porque eles não ganham o salário mínimo. Ninguém quer ser pobre. Todo mundo quer, pelo menos, ter uma vida digna, ter uma casinha boa para morar, ter condições de sustentar a família. Mas nesse país da desigualdade, tem muitos com muita grana e tem milhares quase sem nada. Adoro isso, né, cara? A gente fica triste ver essa criançada brincando aí sem perspectiva nenhuma de futuro. Essas pessoas sem perspectiva nenhuma de mudar de vida. de crescer na vida e levar uma vida decente, né, cara? Intervalo comercial bem rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial. É rápido? Eu volto já.